Foi lá pra casa umas 10 e pouca, queria me ver, ficar bem louco Insegurança tinha no olhar, desconfiante ela tirava roupa Deixou fluir até mais tarde, em todo quarto é mandar teu cheiro Negra você deixou saudade, sabe e preto eu sou fã do teu beijo Negra eu pensei tipo nós dois, nessa cama curtindo um som Fiquei louco nessa tua voz, a vontade pelo edredom E tá vendo que o percuchão, ela é perdição, ela é percussão Veio pra bagunçar meu sentimento, me dá trabalho no coração Coração E tá vendo que o percuchão, ela é perdição, ela é percussão Veio pra bagunçar meu sentimento, me dá trabalho no coração É no meu coração É no meu coração Isso é Spark Foi lá pra casa umas 10 e pouca, queria me ver, ficar bem louco Insegurança tinha no olhar, desconfiante ela tirava roupa Deixou fluir até mais tarde, em todo quarto é mandar teu cheiro Negra você deixou saudade, sabe e preto eu sou fã do teu beijo Negra eu pensei tipo nós dois, nessa cama curtindo um som Fiquei louco nessa tua voz, a vontade pelo edredom E tá vendo que o percuchão, ela é perdição, ela é percussão E tá vendo que o percuchão, ela é perdição, ela é percussão Veio pra bagunçar meu sentimento, me dá trabalho no coração É no meu coração É no meu coração Foi Spark E tá vendo que o percuchão, ela é perdição, 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 ela